José William da Rocha, de 56 anos, gravou este vídeo enquanto procurava atendimento médico no Hospital Valfredo Gugel. Na porta do pronto-socorro, Clóvis Sarinho, ele relatou o drama que estava vivendo. Uma rua de ambulância. E eu aqui, com uma dor nos peitos, infartando. Já ocorri, nem táxi tem aqui para me prestar socorro. Eu já fui aqui na chance social, falei com o pessoal, falei com o vigilante, falei com todo mundo. Ninguém me atende. Com o atendimento negado, o comerciante deixou a unidade de saúde desorientado. A esposa e um cunhado encontraram José caminhando na rua, já passando mal. A família, então, decidiu levá-lo para o Hospital dos Pescadores, no bairro das Rocas. José teve direito a 40 minutos de atendimento, sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu. Em uma rede social, a governadora Fátima Bezerra falou sobre o caso. Ela se solidarizou com os familiares e determinou que o caso seja apurado com rigor, afirmando que as medidas cabíveis serão tomadas. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que foi aberta uma sindicância para que se faça uma apuração aprofundada dos fatos. A Secretaria Estadual de Saúde Pública explicou ainda na nota que os casos de complexidade intermediária são normalmente encaminhados para as unidades de pronto atendimento, as UPAs, ou para um pronto socorro. E que nesses locais o paciente é reavaliado e, se caso seja necessário, é então encaminhado a um hospital da Rede Estadual de Saúde. Segundo a CESAP, José William foi levado para a unidade, que possuía perfil para o atendimento que ele necessitava, no caso, o Hospital dos Pescadores. Na mesma nota, a Secretaria lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família.